Eu sou o Rodney Grandi Zoli, mais conhecido como Sossego, e esse daqui é meu gol, que eu ando na área 43. Eu sou o proprietário da oficina Sossego Motor Esporte, e o nosso maior foco, a prioridade nossa é carro de marcas, a gente faz carro de marcas para a competição, e a gente já andou muito em arrancada, e acabamos desanimando com o formato da arrancada, e daí com o formato da área 43, a gente se animou de novo e montamos esse golzinho enquadrado aqui e voltamos a andar de novo. Esse gol tem um motor AP 2.0, bloco baixo, o cabeçote é feito pela de prima cabeçotes, e a gente tem o patrocínio da Ingepro, com uma S4000, com Deste, Buster Controle, EGS, tudo, tudo patrocinado pela Ingepro. E a mecânica é uma mecânica básica, câmbio sapinho, com ponta original de Santana, blocante de porca, feito pelo Terciote aqui. A primeira vez que eu entrei na lista, foi na disputa contra a área 67, e eu tinha entrado no evento anterior, e daí eu me prontifiquei a andar contra a 67, né, e andei, acho que duas, andei com dois carros, andei na frente, e daí meu carro acabou quebrando, deu problema de bico. E daí veio o Shark Tank, eu precisei andar contra o Diego da Prado, e daí não tinha como andar com ele, o carro tava quebrado, daí eu acabei saindo da lista. Essa última vez agora que eu entrei na lista, a primeira puxada foi contra o Codorna, aí o Codorna teve problema no carro dele, eu acabei passando. A segunda foi contra o André Baird. E daí eu fiz esquentar o pneu, o carro voou a corredor alternador, daí não carregava, o carro saiu falhando, ele apagou pra sair, né. Ainda passamos junto lá no final, lá, só que pela foto, se ela deu ele. E daí, aí complicou, que eu não consegui escapar, né, acabei andando com o Neto Malaciste, depois andei na frente, só que daí depois veio o Shark Tank, aí foi quando eu sortei com a 4x4. E esse que é o problema, quando a gente entra na lista, tem que tentar escapar dessa zona vermelha. E como eu tive esse problema com o André Baird, aí me complicou tudo e saí de novo. No último evento do ano passado, eu tava na lista e no treino, na primeira puxada, meu carro quebrou a ponta da homocinética. Falei, ah, vou trocar o monobloco do carro e daí eu ia ter que sair da lista do mesmo jeito e resolvi não trocar a homocinética. E daí é que veio o arrependimento, né, porque daí passou o ano e eu acabei deixando o projeto de lado e continuei com o quadrado e tive que lutar no Shark Tank mais uma vez, né. E o mais interessante é que eu sempre tô ali no Shark Tank, ali, e a gente vem melhorando o carro, só que os outros também vem melhorando muito, né. Então esse que é o problema, né, a gente melhora um pouquinho e os caras melhoram um monte, né. Começa a ficar difícil, mas esse que é o legal do evento, né. A mistura, a quantidade de carro, a mistura de carro, de marcas, tudo isso que é o legal do evento, eu acho. O que eu acho muito interessante é o formato da área 43, o público que vai no autódromo, o público que vibra com a gente ali. Contra a área 67, cara, eu andei ali, você andava na frente de um carro da 67, cara, o autódromo vinha abaixo, vixi. Todo mundo festando com aquilo, gritando. Cara, era emocionante a situação. Como se todo esforço valesse a pena naquele momento, sabe. Cara, é muito gratificante a situação. E o formato da área 43 só tem a crescer, né, cara. Só tem a crescer. Eu acho que isso que a arrancada está perdendo muito, que não tem esse público, não tem esse incentivo, não tem esses vídeos, não tem nada desse formato, assim. Eu acho que é muito bacana a área 43, é um exemplo. No próximo evento, dia 19, a gente vai estar presente, com certeza. E vamos ver se a gente consegue melhorar alguma coisa no carro, vamos chegar com algumas novidades lá. E tentar entrar na lista para conseguir ir para o Armageddon, né. E aí E aí E aí